Perguntas que às vezes alguns alunos fazem Professor, tem tonalidade de Ré médio? Não, não tem. Tem de Ré maior e Ré menor Professor, tem tonalidade de Sol médio? Também não. Tem tonalidade de Sol maior e Sol menor Professor, tem tonalidade de Dó médio? Também não. Tem tonalidade de Dó maior e Dó menor Tá joia?